Ola o meu bom e barato, olha o meu, olha o meu, olha o meu, olha o meu, olha o meu. Olha o mel bom e barato, olha o seu Chico passando a caldeira, seu Chico. Olha o seu Chico aí passando a caldeira. Olha o mel, olha o mel, olha o Júnior. Olha o Gabriel, olha o Gabriel. Olha o Gabriel. É o vaqueiro, olha o vaqueiro. Olha o cara mexendo, olha o cara mexendo. Olha o cara mexendo uma grande rapadura, rapadura. Rapadura boa e barato, rapadura boa e barato. Olha aqui no Sinti Macaco. Aqui no Sinti Macaco. Olha o Titi no Telefone, olha o Titi, olha o Titi, olha o Titi. É. 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 É.